Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG dessa série de descontos mágicos aí da Playground Games. Então, meu amigo, é 50% de desconto em todos os produtos somente no dia que esse vídeo vai lançar. Hoje, o desconto vai para esse produto que vocês já viram na descrição, já viram na thumb, mas tá aqui na tela de vocês. Coleção Alola. A caixa desse produto é muito grande, inclusive papai e mamãe, tá? Eu acho que vocês devem aproveitar esses negócios porque no dia que vocês precisarem dar um presente, olha só o tamanho disso aqui, ó. Pensa seu filho chegando lá na festa daquele... do filho lá do seu patrão, entendeu? Alguma coisa. Todos eles gostam de Pokémon TCG. Cara, isso daqui embrulhado num papelzinho é um baita de um presente, viu? E esse produto vai estar com 50% de desconto. Vamos voltar aqui para outra tela porque é muito difícil para mim, batindo o microfone, é muito difícil para mim ficar remanejando isso daqui até. Ele vem com as cartas promos e tudo mais, mas bom, eu vou abrir logo esse produto, tá? Para a gente ver tudo que vem aqui. Esse daqui é a coleção Alola, a versão do Solgalil, este Pokémon que vocês veem nesse momento aí da tela. Então também tem a versão da Alunala, tá? Um dos produtos mais legais, na minha opinião, que a Copag trouxe de uma forma muito rápida, viu? Por ser de Solu e tudo mais. Sem dúvida, na minha opinião, aqui um dos produtos mais legais que eu já vi a Copag trazendo. Temos aqui vários boosters, ele vem em carta jumbo, ele vem em miniatura, ele vem praticamente tudo que eu acho de interessante nesses produtos premium de Pokémon TCG. Vou tirar todo o conteúdo aqui, vou colocar os boosters aqui em cima. Vou colocar aqui a miniatura. Se você ainda não tem essa miniatura e tá precisando da coleção, cara, você vai poder comprar, é tipo, você vai comprar a caixa do Solgalil, vai ganhar a caixa da Alunala, porque as duas vão estar com 50% de desconto. No produto do Solgalil, ele vem com uma carta promo a menos. É como se fosse uma carta promo a menos. Porque aqui, nós temos esse Poplio holográfico, ele é exclusivo desse produto, ele não vem em outro lugar, porém esse Poplio, ele é o da coleção. É o que vem na coleção. Então, a mesma coisa, o Rowlet, aí pros fãs de DC do A, e gostam de jogar com o deck com a versão mais cara e tudo mais, esse Rowlet só vem nesse produto. Ele holográfico, sim. Tá aqui também uma carta da coleção. Já o Litten, o Litten não. O Litten é uma das primeiras promos de Sol e Lua. Tá aqui a numeração dele. Promo, Sol e Lua, número 2. Esta carta só vem neste produto pra nós do Ocidente. Lá no Japão, LV, tem um produto diferente. Mas aqui pra nós do Ocidente, só vem nesse produto. Então aqui, você consegue uma linha, esses dois são o mesmo do Booster, e aqui tá o Promo. O que vai acontecer? Quando você comprar o da Lunala, vai ser o contrário. O Litten vai ser o do Booster, e o Poplio e o Rowlet vão ser promos exclusivas desse produto. Hoje, no caso, o desconto é apenas pra coleção Alola do Sol Galil, tá bom? O link pra você comprar esse produto é o primeiro link na descrição desse vídeo. Tá aqui o código de oferecimento da Playground Games, da box coleção Alola, a versão Sol. Tá? Digita aí na sua conta online pra você ganhar as coisas que tem aqui. Ó, fora isso, a gente tem uma Jumbo, né? Do Sol Galil GX. Por que que tá faltando o HP, tio Sam? Tá faltando a vida dele, mostrar que ele é estágio 2 e tudo mais. Uai, o ataque dele é de graça, não tem as energias? É, isso daqui é da época que nem tinha saído ainda, só Ilua. Então, esta carta, a gente sabia os efeitos dele, o que que eles iam fazer, mas era uma fase de spoiler. Então, a gente não sabia nem que o Sol Galil não era um Pokémon em si, era uma evolução, né, do Cosmog. A gente não tinha essa noção na época. Então, tudo isso daqui é da época de spoilers, por isso que as informações dessa carta Jumbo ainda são escondidas. Mas na carta real a gente já tem tudo normal, tá? Basicamente é isso. Eu acho muito massa essas cartas Jumbo. Um dia ainda vou mirabolar, pensar numa coisa muito legal pra fazer com todas elas. Então aqui você ainda ganha essa carta Jumbo. E, sinceramente, depois das cartas promos, assim, com as cartas... As cartas promos é em seguida, mas a coisa mais legal dessa box é essa miniatura. É uma miniatura oficial. Ela é super detalhada, cara, do Sol Galil. Ela é extremamente bonita. Eu acho muito massa isso daqui. Os detalhes da pedra e tal. Dessa pose dele clássica, mais de só e lua. Eu acho muito bonito mesmo. Aqui no nariz dele não tá conseguindo focar, né? Muito. Mas é muito bem feita mesmo essa miniatura, tá? Na minha opinião, é a coisa mais legal que tem nessa box. Depois seria a promo ali do Litten, né? Pra você ter a numeração das promos de só e lua. E, fora tudo isso, nós temos cinco boosters. Você ainda vai ter um loot aí. Até aqui o produto é igual. O meu e o seu não tem diferença nenhuma. A partir daqui a gente muda um pouco. Vamos então pro nosso unboxing pra ver o que a gente consegue como loot daqui. E os códigos que virem nesse booster também vão pra vocês, tá? Então já prepara aí o seu Pokémon que seja online. Coloca pra assistir esse vídeo em HD. E tomara que venha alguma coisa pra você. A coisa mais legal que a gente pode tirar desses boosters só e lua é a Ultra Ball Dourada. Mas eu acho que é um sonho e tanto. É melhor ter o pé no chão, porque é muito, muito rara. Vamos ver. Se a gente tirar alguma outra rara aqui, eu já vou ficar muito feliz. Temos um Spirrow, um Grubbing, um Furrow, um Hibby, um Pinsir e um Diglett Reverse Olo. Então, ao invés de vir energia, veio uma Reverse Olo. Temos aqui o código pra vocês. Pegou, pegou. Quem não pegou, paciência. Vamos agora abrir esse booster da Lunala. Olha só. O Diglett que veio o Reverse lá já veio aqui logo de cara. Temos aqui o Sir Diglett, com seus tupetinhos loiros aqui pra cima. Temos o Skarmory. Bonitaço essa arte. Eu pensei que esse Skarmory ia ver jogo. Acabou que não veio o jogo. Mas eu sonhei um pouco que esse Skarmory ia ser uma coisa legal. Temos a Cute Fly. Grande bola. Um Cloyster como o rara. E uma energia básica. Sou muito fã desse design das energias básicas de só e lua. Acho bem bonita. Mais um código pra vocês. Vamos ao nosso terceiro Booster aqui, estampado a Primarina. Temos um Snubble. Temos um Sundial. Um Carvanha. Um Doce Raro. Excelente carta. Temos um Toukenon como rara. E uma Energia de Fada básica. Ok. Mais um código pra vocês. Foi. Vamos agora para o Deciduai. Tá acabando. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui ou não. Vai vir algum GX, será? Aqui é a primeira coleção em que muda a nomenclatura das outras raras. A gente sai de X pra GX. Temos um Drowze. Um Rollet. Um Grimer de Alola. Passimia. Excelente carta competitiva. Teve jogo e tudo mais. Viu um pouco de jogo no competitivo. Temos uma Pokédex Rotom. E uma Reverse Ola do Roger Rola. Ok. Tá aqui mais um código pra vocês de Sol e Lua. Vamos para o último Booster estampado aí da nossa... O rapaz da nossa box aí, ó. O Sogalil. Tá vendo que é meio que... A pose dele clássica aí. Ele tá aí em cima da pedra e tudo mais. Cara, é muito bem feito. Sério, a miniatura é muito massa. Eu sou... Eu sou muito... Cara, eu sou... Sabe? Muito agradecido por ter uma coleção de miniaturas dessa da Pokémon de CG. Eu acho que elas não perdem nada pra essas da Tome, sabe? Essas de coleção. E elas sempre vêm com os Pokémons específicos do TCG. Como é o ambiente que eu fico mais próximo, eu acho isso muito legal. Temos aqui o Togedemaru. Vamos pra um Shinshou. Temos uma Corrita. Vamos pra Brione. Temos um Pershian de Alola. E a última carta foi... Um Corsola Reverse Yolo. Nada de ultra raras dessa vez na box. Mais um código pra vocês. E vamos lá recapitular. Hoje, no site da Playground Games... Qual é o site da Playground Games, Shussan? A webcam deu até uma travada aí. Ficou até louca agora. Tá no link da descrição. Esse é o primeiro link na descrição desse vídeo. Hoje, somente hoje. Hoje é hoje. Igual a Ludmilla fala, hein? Tá aí. Só hoje você vai poder comprar este produto com 50% de desconto. Então aproveita. Se você ainda não comprou esse produto. Se foi uma coisa que ficou pra trás. Porque o preço dele tava difícil pra sua... Pro seu momento lá. Você não tinha. Que se não me engano o preço desse produto tabelado é R$ 129,90. Então hoje você pode comprar ele por 50% de desconto na Playground. Não precisa de código. Não precisa de nada. Esse é o preço dele normal do site hoje. Então aproveita lá. Faz sua compra. Hoje é o dia da box. Coleção Alola do Sol Galil. Também vai ter o dia da box da promoção da Lunala. Então vai lá. Aproveita. Espero que vocês gostem muito. E com certeza o loot de vocês vai sair melhor do que o meu. Porque não tá muito difícil. Não é verdade? Bom. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brilfistas Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu demais. Woo! Tchau, 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 tchau.